E no meu livro vai ter um verso que é Toda mulher fofoqueira deve ter parte do ponto Eu disse, a sua vida é falar Do pessoal toda hora A sua criança chora sem querer, mas vai lá Ela não muda, ela dá só atrás de confusão Tonta suja de carvão Magra, feitão de cabelo Tonta mulher fofoqueira deve ter parte do ponto Tem mulher que se programa Sai logo cedo de casa O feijão temendo abraço, o peito perde e derrama Seu marido me reclama Com a mais justa razão Fica bravo e bom leão, joga pragas mentiras Tonta mulher fofoqueira deve ter parte do ponto Tem uma na minha rua Essa é o satanás Tanto leva como traz Roda e copa, rua, fala do sol e da nuva Até do seu próprio nome Só uma de pregação, só falta ser cachorro Tonta mulher fofoqueira deve ter parte do ponto Mulher da canela fina Creio que eu lhe java em Maria Anda de noite e de dia Para a rua se destina Sai de casa, na negrita, batendo todo o portão Vai cortar seu irmão só pra conversar Besteiro Toda mulher fofoqueira deve ter parte do jovem Aplausos 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 Aplausos